Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante É que eu mergulho sete vezes e serei curado Corre pra Jesus, só ele que tira o fardo Falou que eu não sou crente só porque ando malato A verdade é que eu sou forte, Deus que tem encorajado Ele que dá força pra derrubar leão Pode vir da Lila, sabe que eu não sou sanção Tu caiu nesse mundo, então preste atenção Adore a Jesus Cristo, entoando essa canção Ele que dá força pra derrubar leão Pode vir da Lila, sabe que eu não sou sanção Tu caiu nesse mundo, então preste atenção Adore a Jesus Cristo, entoando essa canção Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante É que eu me curio sete vezes e serei curado Corre pra Jesus, só ele que tira o fardo Falou que eu não sou crente só porque ando malato A verdade é que eu sou forte, Deus que tem encorajado Ele que dá força pra derrubar leão Pode vir da Lila, sabe que eu não sou sanção Tu caiu nesse mundo, então preste atenção Adore a Jesus Cristo, entoando essa canção Ele que dá força pra derrubar leão Pode vir da Lila, sabe que eu não sou sanção Tu caiu nesse mundo, então preste atenção Adore a Jesus Cristo, entoando essa canção Entoando essa canção Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante Deus me fez pequeno pra mostrar o quanto ele é grande Ninguém viu eu pegando pedra, mas virou matar gigante Não preciso de nada, Deus já é o bastante O pecado não vai me arrasar, por isso oro constante Yeah, yeah